Olá amigos, eu sou Clemente Nascimento e está no ar mais um estúdio show livre, espaço aberto para as boas vibrações sonoras do planeta. Hoje na edição de número 363 nós recebemos um jovem artista brasileiro que está desbravando o Oriente, com vocês Tiago York. O Oriente O Oriente O Oriente O Oriente O Oriente Keep me safe Angelical Guarantee my Sustained Umbilical Life It keeps me Life Life It keeps me Life Life Place The theory of Manicating Life Life Place On Every One The King Incess Born As a Hall Guarantee my Sustained Amém. 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 Thought that I could face The beauty of this place Without a solid bond What would I become? The beauty of this place 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 The beauty of this place